E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Luan Gamers, vamos de American Truck Simulator. Hoje eu vou com Peterbilt389, eu vou levar materiais de escritório para Carisbed, Carisbed é isso que fala, tem cada nome doido, cara. Vamos lá então, partiu para a viagem. Esse caminhão já tem GPS, não precisa eu ficar usando aqui. Vamos lá, vamos levar essa carga aqui galera. Agora, onde que é a saída aqui mano? Opa, 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 estou apertando já, começando. Tudo deu errado, é para lá. Olha o busão passando. Deixa eu tirar esses espelhos, que fica ridículo. Esses espelhos atrapalhando aqui. Vamos lá. Olha aqui. Olha aqui. Está chegando agora, se inscreva no meu canal, deixa o like, deixa o comentário. Compartilha aí com seus amigos no Facebook. Vamos lá. Eu gosto muito de American Truck, todo mundo sabe disso. Ô, 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 irmão, ô, irmão. Ô, irmão. Quem está errado, sou eu ou é você? Ah, é você que está errado, né irmão? Beleza. O carinha já é virando ali, igual um maluco. Muito bem, aquela olhada marota. Ok, vou virar para aqui. Começando aqui, fazendo cagada. Deixa eu ver se os caras deixam se passar aqui. Valeu, obrigado. Caraca, mano. Eu cheguei, ó. Acho que eu tinha que sair lá do outro lado. Eu saí um pouco errado aqui. Um pouco não, totalmente errado. Estou aqui no mapa do Novo México. É a DLC mais recente do jogo. Está liberado aqui. Eu posso virar aqui de boa. E é isso aí, vamos lá. Bora levar materiais de escritório. Vamos de boa aqui, tranquilão. Aquela buzinada para os caras se ligarem. E aqui é bem desertão, né, galera? Aqui é bem desertão. Bem tranquilão, de boa. Estou jogando com o meu volante Logitech G27. Eu não faço live de American Truck porque não é todo mundo, né, que curte. Eu não trago live de American Truck. Vamos aqui de boa, super tranquilo nessa viagem maravilhosa. Não tem mais marcha aqui, não. Essa DLC Novo México saiu... Não sei se tem já dois meses, um mês. Eu estou um pouco fora. E quem tem aí o Eurotruck tem que ter o American Truck. Pelo mapa diferente, né? Trânsito diferente. E eu espero que o American Truck futuramente abra o mapa, né, mais abra o mapa, né, dos Estados Unidos. Pra ficar mais legal, né? Confesso pra vocês que o Eurotruck tem hora que enjoa. Tem hora que enjoa, então é bom jogar um American. Aqui é 15 km, de boa. Tem um carrinho ali. Olha lá as vacas. É vaca ou cavalo? É vaca, né? É vaca, é vaca. E você que está chegando no meu canal, seja muito bem-vindo. Não esqueça de deixar o like. Deixa o like. O like, galera, é a divulgação. Mostra que você gosta do conteúdo, mostra que você gosta do canal. E você automaticamente será notificado quando tiver live e quando aparecer vídeo novo você vai ficar por dentro. Tem as lives também, né, galera? A galera gosta mais das lives, né? As lives rola... Rola aí direto no meu canal. Só hoje que não. mas rola live direto aí e a galera participa. Então, você que está assistindo não deixe de participar das lives. É importante a sua participação. Vamos ver aqui como é que está a viagem. Quantas horas? Duas horas para chegar lá. Duas horas? Tá bom. delícia de direção. Delícia de direção. É muito bom, galera, isso aqui. Depois de um dia agitado de um dia muito complicado a gente aqui a gente é onde a gente relaxa é onde a gente pensa na vida esquece dos problemas é ou não é? Pode falar que é, mano. Que é com certeza. American truque da vida real, hein, galera. Aqui eu vou obedecer eu vou obedecer aqui as sinalizações vou obedecer os sinais tem gente que pensa que vida real é sair do caminhão não, pô vida real é você simular, pô é simulação tem gente que acha que não não tem nada de vida real pô, cara vida real pra mim é simulação, mano é, tá vendo? Comecei já simulando deixando o caminhão morrer a embreagem aqui, mano é brabo já comecei na simulação tá vendo? da vida real deixando o caminhão morrer é isso aí já comecei bem, né vamos entrar aqui ligar as setas galera eu acho tipo é o que eu penso, tá eu acho impossível fazer vida real jogando online na live fazendo live em vida real não dá por que que não dá? porque a galera pede muita quebra de asa galera pô, faz quebra de asa e às vezes é difícil você fazer quebra de asa quando você tá querendo fazer uma vida real quando você quer simular difícil, mano é difícil às vezes a galera entra e já pô, faz quebra de asa você tá andando muito devagar aí, tipo eu quero andar igual ali a 72 km aí já chega a galera a galera já não quer já não gosta entendeu? a galera já não gosta a galera quer que você meta o pé mesmo a galera quer que você tombe o caminhão aí fica chato cara aí fica chato demais vou até se eu consigo botar aqui aí ali aqui tá pedindo 56 km a gente vai de boa respeitando o sinal tranquilo qual cidade que eu tô hein? Roswell estou em Roswell aqui já tá pedindo 35 km tem que andar devagarzinho quantas horas faltam? uma hora uma hora de boa tranquilo 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 aqui ó aqui já é 25 já mano cara muito bonito essa cidade muito legal o American Truck eu gosto do American Truck por causa disso por causa da cidade né a cidade bem desenhada é por isso que eu gosto muito cara muito mas muito do American Truck agora tem galera que não gosta eu detesto American Truck mano se você detesta American Truck então é porque você não gosta de Euro Truck você não gosta de Euro Truck e vice-versa mano e vice-versa jogo bom pra caraca tipo eu nunca vi o American Truck na promoção vocês já viram já na promoção nunca vi cara o American Truck na promoção nunca vi isso é legal pô mas vale a pena o investimento cara eu sempre deixo o caminhão morrer sempre faço isso aqui você tem que soltar a embreagem devagar é igual no carro você não pode soltar quando você tá na primeira marcha você não pode ou sei lá seja qual for a marcha você não pode soltando a marcha rápido você tem que soltar devagar não muito rápido e também nem muito devagar tem isso também galera alta escola do Luan alta escola do Luan aprende aprende pra não fazer feio e jogar na moral lembrando que isso aqui é um simulador mano não é um jogo de corrida não é um jogo de corrida mano é um simulador simulador de caminhão 70 já estou acelerando demais aqui também esse morrinho aqui eu tenho que botar quente aí 113 quilômetros aí até que enfim agora é só dosar o pé dosa o pé dosa só dosar o pé mano dosa vai dosando dosa tô chegando já tô chegando boa cheguei praticamente estou hein que é artesia não entendi nada não entendi o nome ele tá um pouco embaçado ae garoto cheguei cheguei nada cheguei nada mano vamos ver aqui no mapa cheguei 40 minutos artesia 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 não sei como é que fala isso artesia artesia vamos lá bora ah o sinal aqui fecha rápido fecha muito rápido esse final bora 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 eu pensei que o caminhão ia passar direto o sinal vacilão vacilão esperou o sinal fechar mano aaa mano tava bom demais pra dizer a verdade alegria de pobre dura pouco eu pensei que o zé arruela do cara ia aproveitar o sinal amarelo pensei que ele ia passar direto o cara pô tá certo que é vida real né mas pô vamos esse cara burrão mano pô cara burrão de cara tá certo também eu que tô errado eu tô querendo já bagunçar uma parada já é vida real caramba é vida real pô vida real vamos lá beleza aqui pode botar 113 113 aqui a gente pode botar aqui vamos lá eee oh vida de gado povo povo marcado hein povo feliz me vê essa música na cabeça agora vida de gado ó o caminhão tá chutado lá na frente vou acompanhar o ritmo vou acompanhar o ritmo quero nem saber ae cheguei na cidade carlos bad carlos bad cheguei ah lá viu viu sinal amarelo deu tempo de passar tá vendo é isso que tô falando pô dá tempo ainda deixa eu mudar de faixa aqui ai sinal fechado cacete beleza isso ai eu acho que eu tô atrasado porque o jogo tava de noite caraca mulherzinha ali no volante mano oi gata e ae vou marcar uma saída vamos lá no cinema ei deixa eu ver ela aqui vou dar uma arranha aqui oi 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 pera aí pera aí não vai na frente não pera aí ei nem me deu bola a mulher nem olhou pro lado a mulher nem quer ideia comigo cara ei ei me dá seu telefone ah não vou virar na outra ainda não é aqui aaa mano nem atravessar pô apesar que eu tô em cima da faixa já era já tomei um também pô parei em cima da faixa já tomei já um vermelhão aqui nada a ver cara nada a ver não posso parar em cima da faixa e parar ó assim nada a ver cara nada a ver nada a ver cheguei cheguei acho que é ali a empresa é ali mano tô todo errado aqui mano todo errado todo errado acho que a entrada da empresa é aqui cheguei tá aqui em cima beleza beleza vamos ver aqui vou estacionar o que eu trouxe hoje foi materiais escritório e parar lá atrás opa tem que parar ali bem de boa bem de boa ó ó ó ó ó ae desligar o caminhão tá aí cheguei galera tranquilão hein estacionei mais ou menos então é isso aí galera eu vou ficando por aqui muito obrigado a você que assistiu ah cheguei tarde sacanagem mano é porque eu coloquei pra dormir pra ficar de dia deixa o like aí galera deixa o comentário se inscreva no canal você que ainda não é inscrito se inscreva no canal um forte abraço pra vocês me sigam nas redes sociais aí tem um facebook instagram twitter um forte abraço galera tamo junto até a próxima aqui no canal do lua gamer valeu galera fui